Vamos lá, Flodinho. Venha me beijar de uma vez Você pensa demais pra decidir Venha medir corpo e alma Libera e deixa o que for nos unir Não vai fugir mais uma vez Vem essa falta de ar Que a flor do medo traz Tente pensar Pode até ser mal e tal Mas pode até ser que seja demais Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar e rir Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos londar Não precisa se ajustar Isso é clamor de amor Venha me beijar de uma vez Veito nuvem o ar Sem aflição Venha-me de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vai se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Por onde já passou Tente pensar Pode até ser sonho e tal É Mas pode até ser que seja o amor Não vai se perder outra vez Eu vou me dar uma vez Eu vou me dar uma vez Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar e rir Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos rondar Não precisa se ajustar Isso é clamor de amor Venha me beijar de uma vez Feito nuvo e no ar Sem aflição Venha me de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vai se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar Pode até ser só em tal Mas pode até ser que seja o amor So que é site? So que é site?